TUC TIPS Fala galera do TUC TIPS, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um Speed Test No Speed Test a gente compara a velocidade desses dois aparelhos E pra hoje eu trouxe o Poco X3 Pro versus o Samsung Galaxy A03S Que é um lançamento que lançou esses dias atrás E pra você estar comparando e tirando suas próprias conclusões eu deixei esse cronômetro aqui Não esquece, vai deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima Gostou do vídeo? Se gostou não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal E lembrando que neste canal sai vídeo todos os dias E até o próximo vídeo